Meu bem, você me dá Agua na boca Meu bem, você me dá Agua na boca Meu bem, você me dá Agua na boca Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos e pela lei natural dos montos Eu deixo e recebo o tempo de passar os olhos luzes Vou vestido de luneta Passado, presente Passado, presente Parque de sempre sendo o mistério do planeta Sem nada Vou mostrar tudo como o sol Divorcendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos e pela lei natural Tô mostrando como sou Divorcendo como posso Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver o melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu falo ele sem licor Naquela mesa ele juntava quem E contava tanto tempo que fez manhã Que nos seus olhos era tanto Deus Que mais que seu filho eu fiquei em seus custos Meu Deus não sabia que dormiria tempo Uma mesa no canto marcar-se um jardim Se eu soubesse quantos, olha aqui Essa dor tão subida não doia assim Agora até uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando nele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim Agora até uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando nele E a saudade dele tá doendo em mim Canto a loucura já ПотÁ utilizando por 100 anos No humming... E a saudade dele tá deixando com a sua electricidade E a saudade do seu bebe E ainda mais na sala E a saudade dele tá de sentir Cantando, eu mando a tristeza embora 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 Eu mando a tristeza Embora 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 Eu mando a tristeza 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 Eu mando a tristeza Embora Eu mando a tristeza Embora Eu mando a tristeza Amém. 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 O que é o que é o que é? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui no fome de geomphobia Meus olhos famintos não se cansam De te acariciar Procuram sempre um novo ângulo Pra te admirar E sonham mergulhar Na sua boca de vulcão Provar todo o calor Que há na sua ilupção Escorregar nos rios claros Das margens dos teus pelos E encontrar o ouro escondido Que brilha em seus cabelos Devorar a fruta que te emprestou o cheiro E talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro Esquecer o espaço, o tempo e o viver Perder a noção do que é ter a noção do perder Se um dia entrou E alegria ao te conhecer Agora canto porque sinto a dor De não te ter Meus olhos famintos não se cansam De te acariciar Procuram sempre um novo ângulo Pra te admirar E sonham mergulhar Na sua boca de vulcão Provar todo o calor Procurar na sua ilupção E escorregar nos rios claros Das margens dos teus pelos E encontrar o ouro escondido Que brilha em seus cabelos Devorar a fruta que te emprestou o cheiro E talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro Esquecer o espaço, o tempo e o viver Perder a noção do que é ter a noção do perder Se um dia eu fui alegria ao te conhecer Agora canto porque sinto a dor De não te ter De não te ter Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Você me vira a cabeça e tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque que a vida é assim Eu sempre vou igual nos teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Por que? Por que? Por que você não cara e mora de poder Por que? Por que não me perdadeça a paixão Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa de perder o coração Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que me visite ao seu humor Num segundo de amor Mas tem que me tender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que me visite ao seu humor Num segundo de amor Você me vira a cabeça Tonight, after you were gone, I thought a lot About you and How you've been treating me And I thought Why do I love you? As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando, acordado Juntando O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho, às vezes, cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só água pra você e mais ninguém Por que você me esquece e sonhe? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Eu não vou tentar ser algo mais do que eu sou E eu espero que você possa acertar isso Eu gostaria de ter algo que eu pudesse fazer Para ajudar você a deixar isso Porque se você pudesse Eu não acho que você vai se sentir tão solto Eu não acho que você vai se sentir tão solto Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Eu recebo, é, é estranho, realmente quando eu entro no palco vem uma coisa, uma magia E aí que eu não sei o que que é, são de deuses lá de cima E você, baby, vai, vem, vai E você, baby, vem, vai, vem Eu recebo, é E você, baby, vem, vai, vem E você, baby, vem, vai, vem São poços de petróleo A luz negra dos seus olhos Lágrimas negras É como, digamos, dois monges que tem uma iluminação Depois não tem, fica calado, entendeu Há um certo silêncio entre pessoas No meu caso, e da Galá, algo disso Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento E um confia no outro, entendeu Eu continuo também meio tímido com ela E todo mundo pensa que a gente namora E a gente, não sei por que a gente não namora Sabia que vinha ter vergonhido Esse cara é malandro Ele disse que é tímido, Betinho Mentira, é tudo mentira Ele não é tímido Ele é malandríssimo Na frente do cortejo O meu beijo Muito forte como aço Meu abraço Meu abraço O meu beijo Obrigado.